O Presidente da República oferece necessidade básica para a família vulnerável Iha Quilicai. O Presidente da República de Ramos Horta, segundo ano, oferece necessidade básica Raneção Fos, Minas, Sona, Manotolo, Noce, Lutã, para a família vulnerável Atostolo e Sucu, Atame, pós-termistrativo Quilicai, município de Balcão. Ramos Horta, o Presidente da República e o Programa Ida Conabá apoia necessidade básica para a família vulnerável Iha, independente de Fica, Rússia, Gabinete e Sociedade Civil, Presidência da República. O Presidente da República colabora também com o Estado e o Governo da Viva, Atua, Atua, Atamaçai, Aldeia, Sira, Fatima, Toto, Atua e o Tempo Bada, que ajuda a dia a pobreza morrer e ser ralão, mas é sem dor de tempo. Atua, não é, mas o Presidente da República e o Programa Ida, o Programa Ida, o Governo da Viva, que apoia a total mata da família Xira, da lavada Xira, da Rina, da jovens, estudantes Xira. Então, a reunião de estafas, a equipe, a sociedade civil, o Atenas, a Eval, a situação viena. Administrador posto administrativo Kilikay, no beneficiário Cira, ato agradecimento ao presidente da república. Também a iniciativa de apoio à família vulnerável Cira, no russo ato continua a apoio a Cira e ao futuro. Nesse administrador posto, primeiro, agradeço ao presidente da república, pedido a propósito do programa e apanilo para a comunidade Cira. O presidente gerekiara em Minnesota, e Dior apanilo a Cira. Aunоре está sempre comीção e o vice-presidente da república. E Cira é muito importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL